Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai Sobre ela e províncio é tão útil para aqueles Porque é também que tem fada, recebe bênção de Deus Mas se produz espinhos e abró-lhe-os Se é também rejeitada e perto está da maldição E o seu fim é ser queimada Chega de pensar que nada vai dar certo Chega de achar que você não é capaz Todos os seus sonhos nos vai realizar Porque assim como pensei sucederá Como determinei se efetuará Assim como pensei sucederá Como determinei se efetuará Assim como pensei sucederá Como determinei se efetuará